Oi, boa tarde, pessoal. Novo. Bom, como a gente tinha conversado ontem, a gente veio hoje falar sobre as novidades que o sindicato traz no sentido de se atualizar, modernizar e promover alguma coisa prática para os associados. Entre essas duas coisas que a gente veio apresentar hoje, eu vim falar sobre o portal do SMC Card, que é o novo portal que reúne todas as funções do cartão do SMC Card. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Anfitrião, preciso de liberação. Confira, claro. Tá aparecendo o site? Ah, sim. Então, beleza. Bom, pensando, a gente sabe que todos os sócios do sindicato possuem o SMC Card, o antigo cartão fidelidade, e que é um dos nossos maiores benefícios e chamarizes dentro dos serviços que a gente oferece para os nossos associados. Pensando nessa questão tecnológica e nessa praticidade, para deixar para o associado essas coisas mais fáceis, a gente começou a modernizar algumas coisas e entre elas surgiram os nossos portais. Um desses portais é o portal do SMC Card. Eu vou abrir aqui o portal. Abre-me. O objetivo do portal do SMC Card é reunir todas as funções do cartão num mesmo lugar. Eu estou abrindo aqui no computador, mas quando vocês abrirem no celular de vocês, vocês vão ver que ele se adapta para o telefone. Então, no telefone ele vai ficar bem bonitinho feito para o telefone. 80% dos nossos acessos no nosso site do CIMEC são feitos pelo celular. Então, a gente sabe que as pessoas têm usado cada vez mais o celular para conectar na internet, enfim. O que nós temos aqui dentro do portal do SMC Card? Todas as funções do cartão. A gente vai ter aqui, primeiro, essa parte aqui do SMC Pay, reforçando o que é o SMC Pay. O SMC Pay é o modo de pagamento dentro da rede de fidelidade feito pelo celular do associado. Então, o associado não precisa encostar na maquininha do lugar. Além de tudo, agora na época da pandemia, é um tipo de prevenção também. E, além de tudo, tem essa praticidade de estar ali na mão. Então, o SMC Pay, então o associado vai colocar o número do celular, o código que o estabelecimento vai informar para ele, o valor da transação, a senha dele e pronto, o estabelecimento recebe na hora a confirmação do pagamento. Essa parte também foi da mesma maneira que foi melhorado para os sócios em relação aos estabelecimentos também. Então, eles conseguem hoje acompanhar instantaneamente todas as transações que são feitas no SMC Pay. A gente vai ter também aqui a parte de extrato, saldo e crédito, que é uma das partes mais acessadas dentro das funcionalidades do cartão. Nós vamos ter aqui também o botão de adquirir créditos, que é aquele botão que o sócio faz o adiantamento do crédito, que depois será descontado em folha de pagamento. Então, ele pode garantir a compra da farmácia, a compra do mercado. Naquele final de mês, ele adianta os créditos e faz a compra. O botão também está aqui. Temos aqui o ícone do Ache Fácil, que é onde vão estar todos os conveniados. Aqui está o nosso portal do Ache Fácil, onde você consegue encontrar os estabelecimentos pelo nome do estabelecimento, pelo ramo de atividade, pela cidade, pelo bairro. Então, o sócio consegue encontrar o que tem mais perto dele, ali na região dele. Um ícone novo aqui, que tem dentro do Ache Fácil, é esse aqui, que é o filtro Exibir somente estabelecimentos com entrega delivery. Isso aqui também é uma novidade. Outra função que a gente tem estimulado agora, durante a pandemia, você pedir delivery, pagar com o SMC Pay, receber na sua casa, se prevenindo, sem ter contato nenhum. Então, esse botão do Ache Fácil também está dentro do portal. O botão de resgate de créditos, que é para resgatar o valor do fidelidade para uma conta bancária. O botão de transferência de crédito, que é aquela transferência que a gente faz de sócio para sócio, de cartão para cartão, né? Pagando alguma coisa, fazendo uma intera ali para o churrasco, enfim. Essa função do sócio para o associado, para outro associado. As duas funções básicas de desbloqueio e bloqueio do cartão. Então, assim que o associado pegou o seu cartão, ele já tem que entrar aqui, fazer o desbloqueio, já vai se ambientar com o lugar. Então, aqui essas funções que são também das básicas do cartão. O atendimento online, que foi aquilo que eu comentei com vocês. Agora, com esse botão aqui, isso também fica mais fácil. O sócio está dentro do aplicativo, do aplicativo ali, do portal, e ele tem alguma dificuldade, ele vai clicar no atendimento online, desculpe, no atendimento online em horário comercial, e nossos atendentes vão estar ali naquela hora para já resolver para ele a situação que estiver acontecendo. Nós temos também aqui o botão de indique um estabelecimento. Esse botão é novo. Então, o trabalhador que tem ali um estabelecimento perto da sua casa e sabe que tem bastante rotatividade ali, né, de metalúrgicos, pode indicar o estabelecimento para que ele venha a ser parte também da nossa rede de fidelidade. E, por fim, aqui, não menos importante, o botão de promoções e novos convênios. Aqui nesse botão, ele vai levar lá para onde tem os anúncios do nosso site, onde tem as promoções, divulgação, né, o sorteio que teve do posto, enfim. Essas novidades que acontecem dentro da parte do SMC Card. Esse portal, ele pode ser acessado diretamente aqui pelo site do SMC Card, né, do CIMEC, ou pelo site do SMC Card, mas tem uma dica que é muito boa, que é para já deixar esse portal salvo na tela inicial do seu celular. Eu vou passar aqui um vídeo para vocês, que explica como que baixa, como que faz isso certinho. Entrou na tela do vídeo? Ou está o site ainda? Está na tela do vídeo. Pode soltar o vídeo. Obrigada. Está sem volume. Cláudia, está sem volume. Está sem volume, Cláudia. Cláudia? Pode falar. Cláudia, está sem volume, querida. Eu vou pôr de novo. Agora vai. Associada e associado metalúrgico. Chegou o portal SMC Card. Nele você encontra todas as funções do seu cartão, SMCP, saldos, extratos, aquisição de créditos, transferências, bloqueio e desbloqueio do cartão, promoções e muito mais. Acesse já smccard.com.br barra portal. E para facilitar ainda mais, deixe o atalho para o portal salvo na tela inicial do seu celular. Para Android, acesse o endereço pelo Chrome, clique nos três pontinhos do lado direito e selecione adicionar a tela inicial. Para iOS, acesse o endereço pelo Safari, clique no ícone opções e selecione adicionar a tela de início. Pronto! Você já tem todas as funções do seu SMC Card na palma da sua mão. Bom, gente, esse era o vídeo, né, de explicação também. A gente manda sempre esses vídeos... Opa! O que é? O que é não, Cláudia? Tem alguma coisa aqui. Pronto, voltei. A gente sempre manda esses vídeos para a diretoria através do celular da imprensa, do número do WhatsApp da imprensa. Mas, para vocês todos receberem, vocês têm que ter adicionado o número da imprensa também na agenda do celular de vocês. Eu vou colocar aqui no nosso bate-papo o número do contato, para quem ainda não tem, para garantir que vocês estejam todos recebendo a nossa comunicação e poder passar para os outros trabalhadores dentro da empresa. Bem, da minha parte seria isso. Obrigada, Cláudia. Algum diretor ficou com alguma dúvida aqui, Everton? Ou alguém que está lá também na webinária? É só colocar no bate-papo o que vocês quiserem. Está tudo tranquilo? Ninguém tem dúvidas? Podemos passar, então, para o Jonas. Boa noite, então, a todos aí, novamente, os que não estavam na sala ainda, os presentes, Gil, e toda a diretoria da Volvo, e os sócios que estejam acompanhando. A gente vai falar hoje de Saúde 24 Horas, que é uma assistência médica que o sindicato fez uma parceria com a TopMed. e nós estamos com 30 dias de degustação para todos os nossos sócios. O que seria esse Saúde 24 Horas, essa assistência médica? Nós sabemos que na Volvo, lá, todos vocês já têm um plano de saúde que engloba tanto a esposa ou o esposo, filho e filha. Porém, as consultas de telemedicina, elas são agendadas ou, às vezes, têm mais dificuldade. A TopMed tem esse plano de telemedicina que é tudo feito na hora. Por exemplo, você teve um problema, você liga e já fala direto por vídeo com uma enfermeira na mesma hora. Você não precisa agendar e nem marcar. E a maior vantagem disso é levar a saúde aos nossos entes queridos. Por exemplo, na TopMed, você não tem direito de Saúde 24 Horas a ter acesso você, sócio, e mais três dependentes. Quem seriam esses três dependentes? É de sua escolha. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser enteado, pode ser alguém que esteja em outro estado e vocês queiram ajudar com saúde. Então, qual é a ideia? É dar acesso à saúde às pessoas que a gente gosta, que muitas vezes a gente tem a preocupação porque elas estão lá sem assistência alguma e a gente vai poder estar estendendo a eles por um preço praticamente irrisório esse plano de assistência médica. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente está na empresa, a gente está em qualquer lugar e recebe uma ligação que o pai não está bem, que o enteado não está bem e você fica ali preocupado e tal, não tem como ir. E sendo que com a Saúde 24 Horas eles vão ter assistência via celular, não vão ter que se locomover, muitos têm dificuldade de locomoção, não vai ter por que fazer essa locomoção, vai estar sendo feito tudo do sofá da casa para ter esse primeiro atendimento. Esse plano é uma degustação, ele está gratuito para todo sócio. Todo mundo que for sócio na Volvo é só entrar lá e baixar o aplicativo Saúde 24 Horas na Play Store ou na Apple Store e colocar seu CPF. Vai digitar a senha 12345 e já vai poder estar utilizando, daí vai salvar uma nova senha, vai utilizar e cadastrar seus dependentes. Então é uma parceria inédita no Brasil, a Vale do Rio Doce já usa, a Nestlé usa, mas o Sindicato Metalúrgico é o primeiro sindicato a fornecer isso para os seus sócios. Então eu vou pedir para a Cláudia, tem um vídeo de introdução. Cláudia, consegue me ajudar a pôr esse vídeo para o pessoal dar uma olhada, por favor? Ele começou ali, mas aí saiu da tela novamente, Cláudia. Eu acho que ela está com alguma questão de comunicação, ela já volta. Tudo bem, enquanto a Cláudia resolve lá, eu continuo... Não deu certo? Não, ainda não. Então espera lá, vou de novo. Está aparecendo o vídeo? Agora está, né? Então vai. Atenção trabalhador e trabalhadora. O aplicativo Saúde 24 Horas já está liberado para sua utilização. Então não perca tempo. Baixe já o aplicativo e tenha acesso à saúde 24 horas sem precisar sair de casa. Veja como. Baixe o aplicativo Saúde 24 Horas na Play Store do seu celular. Abra o aplicativo. Clique nos três cisquinhos no canto superior esquerdo e em seguida em Entrar. Faça seu login colocando como usuário o seu CPF e a senha padrão 12345. Vai aparecer um aviso na tela. Clique em OK e faça o cadastro da sua senha pessoal. Pronto! Você já irá ver na tela os botões para entrar em contato com os profissionais que irão te orientar. Nós optamos pelo Saúde 24 Horas. Você e sua família também vão precisar. Conheça melhor o aplicativo acessando o QR Code. Feito isso, então, após essa degustação, o sindicato vai estar cadastrando quem tem interesse para um novo período. O que seria esse novo período? As pessoas vão ter acesso ao médico. Então, o que acontece? É a gente, nós, nossos filhos, alguém que está com dor de cabeça, está com... Vamos dar um exemplo lá. A pessoa tem rinite. Está atacada da rinite lá, precisa ir em um posto médico para fazer uma consulta. Ela já sabe que tem rinite. Ela tem que ir lá no posto, esperar, estacionar o carro, pagar o estacionamento só para ir lá, dizer que a rinite está atacada e pegar uma receita médica para poder ir na farmácia. Vai pagar com participação do plano. com o doutor 24 horas, que é o próximo passo, se a sua própria casa atacou a rinite, vai fazer uma chamada de vídeo com o médico. O médico vai prescrever a receita e você já vai poder sair dali e comprar a sua receita. Então, você vai economizar estacionamento, vai economizar tempo, não vai correr risco de ir ao hospital em época de pandemia. Às vezes, que eu tenho citado bastante, a gente está em viagem, mesmo com plano de saúde, chega em alguma cidade, a gente chega, o filho está com uma febre, alguma coisa, a gente pensa, quem que nunca aconteceu isso? Ah, e agora? Onde que a gente vai levar aqui? Você vai poder ter acesso ao médico através do seu celular na palma da sua mão ali por um preço que vai ser menor do que o estacionamento, que é o que a gente tem dito sempre. Então, é para você e para três pessoas, vai ser um preço único, você vai poder fazer quantas consultas quiser e vai pagar só aquele X valor. Não vai, porque você fez consultas, não vai ter XX, é só X valor e pronto, você pode ter acesso a médico, não só você, como todos os seus três outros familiares vão ter acesso a médico, você não vai precisar, às vezes, ah, e agora? O pai está mal, quem que leva? Eu, irmão e tal. Não, já faz a consulta, se precisar, o médico solicita exame, já pega as guias, tudo certinho. E o pai, a mãe, ou enteado que não tem plano de saúde, com as guias dos exames na mão, pode utilizar o nosso cartão SMC Card para parcelar esse exame em até quatro vezes sem juros, com desconto na folha de pagamento. Então, é muito prático, é bem importante, eu acho que no Brasil todo mundo gostaria de ter essa situação, essa possibilidade, e é uma coisa que uma negociação bem grande que o Sindicato de Mentalurgicos conseguiu, e a gente precisa que essa informação chegue até o sócio, porque é difícil alguém não querer fazer um plano desse para um familiar, para ele mesmo, para ter mais uma garantia de saúde aí nesse tempo. Inclusive, a gente tem conversado que até mesmo para a própria empresa vai ser um benefício muito grande, porque é qualidade de vida, né? É o trabalhador lá na linha de montagem, no chão de fábrica, com a certeza que o familiar em casa está assistido por alguma coisa, né? Às vezes, mesmo com plano de saúde, o familiar liga e diz, ah, o plano está passando mal, você tem que vir aqui porque não tem como levar. Agora, você vai ter como resolver isso e poder trabalhar sossegado, poder saber que o pai não está numa fila de postinho por um preço que praticamente nem condiz com a realidade, é isório mesmo. Eu deixo aqui aberto para se alguém tiver alguma dúvida, vocês estarem entrando em contato, fazendo qualquer tipo de pergunta e eu vou pôr o link do Saúde 24 Horas da Play Store ali para vocês baixarem também, tá bom? Alguém tem alguma dúvida em relação ao que o Jonas acabou de falar aqui? Tião, Guerra, Sabiá? Oi, Jonas, eu vou ser sincero com você, pode ser que algum dos nossos colegas que estão assistindo até tirem sarro de mim, mas não tem problema porque eu vou falar daquilo que eu tenho dúvida, certo? Claro, por favor. Com certeza, Tião, pode falar. Eu diria, eu diria assim que eu gostaria, por exemplo, eu vou estar conversando com meus colegas lá que eu tenho certeza que o Sabiá, o próprio Elton, o Guerra, a turma nossa lá, eles têm muita habilidade com mexer com o sistema, pelo celular, pelo computador, por esses negócios, eles são habilidosos para mexer com isso e eu tenho certeza que isso aí não é difícil de mexer, mas para quem tem dúvida ou não sabe mexer, até para ele próprio já é difícil, mas a gente vai passar para os outros, entende? Mas nesse caso aí eu estou vendo que é bem simples e eu quero ver se eu consigo aprender bem para poder ajudar os colegas meus lá também a hora que eles precisarem até para esclarecer essa ferramenta, esse plano de saúde da forma que está sendo implementado pelo nosso sindicato aí. E a nossa função é essa, né, Tião? Ajudar mesmo. a gente tem mais é que pegar, se for pegar o celular e ensinar passo a passo que essa é a nossa função, né? Tá certo? Mas eu primeiro confesso com você, eu vou ter que aprender com alguém lá dentro, eu primeiro vou ter que aprender bem com alguém. Tá certo? Você vai aprender sim, Tião. Se você quiser, eu mesmo te ensino, viu? Oi? Com certeza, também estou à disposição. Se você quiser, eu mesmo te ensino, Tião, pode ficar tranquilo. Então tá joia, estamos aí. Obrigado. Eu ia perguntar, Jonas, na verdade, se nós como representantes, a partir do momento em que chega, no caso, um novo convênio, uma nova parceria, nessa questão do Saúde 24 Horas, acredito que o trabalhador vai perguntar pra gente, qual é o valor? Aonde? Com quem? Ou como o trabalhador pode estar sabendo essa questão de valores? Então, Sabiá, com certeza, obrigado pela pergunta aí, com certeza, essa é a primeira pergunta que todo mundo faz. O Elton, inclusive, já colocou até ali no chat a mesma pergunta que você, só que por isso que foi fechado com a TopMed, essa parceria que eles deram esses 30 dias de degustação, porque a gente tem metas, entendeu? A gente tem um valor máximo e aí, com as metas, esse valor vai diminuindo. Por exemplo, se a gente conseguir mil pessoas, é X valor. Se a gente conseguir duas mil, é X valor. A única coisa que a gente consegue garantir pra vocês é que é abaixo de 30 reais. Então, o que acontece? No máximo, esse plano pra você ter, eu digo, 30 reais é o de consulta médica, tá? que vai liberar exame, vai liberar tudo pra vocês. Às vezes, o trabalhador tá passando mal e não pode trabalhar, ele vai ter acessado o médico através disso. Então, o que acontece? É, vamos, na pior das hipóteses, o que é muito difícil, porque já tem bastante gente acessando, eu tenho crente comigo que vai ser muito menos de 30 reais. Mas a pior das hipóteses é essa de 30 reais. Então, a gente vai passar a degustação e vai daí, a partir daí, ver quantas pessoas aderiram pra gente ver o plano fixo, qual vai ser o valor. Esse 30 reais, vamos dizer assim, Tavia, que 100 pessoas só aderiram e vai ser 30 reais. É 30 reais pra ele e mais 3 dependentes da sua escolha. Então, são 4 pessoas tendo consultas ilimitadas durante o mês pra pagar 30 reais. Não dá nem 10 reais por pessoa, daria 7 reais alguma coisa por pessoa por mês pra você ter acesso a consulta médica pra liberação, pra exame, pra remédio de tarja preta, remédio de tarja preta, não, remédios controlados, atestado de saúde. Então, não dá pra comparar com o plano de saúde? Claro que não, o plano de saúde custa 500, 600 reais, mas é uma primeira assistência que eu acho que pra quem depende principalmente de SUS ou pra quem às vezes não tem como sair de casa, tá em outro local, eu acho que é muito importante, bem interessante pra essas pessoas. Pra nós mesmos, no caso, né? Eu, por exemplo, já tenho o meu, se eu precisar viajar alguma coisa, eu sei que tem nada eu não botar, entendeu? Eu tenho uma filha pequena, todo mundo sabe, eu sei que se eu viajar alguma assistência eu já tenho por um preço que é praticamente vai ser, no caso, praticamente isolo aí mediante o benefício, né? Eu ia só fazer um outro complemento que, assim, para o associado que quiser estar fazendo e incluindo pai, mãe, dependentes, enfim, a vantagem é que você acaba meio que conciliando essa questão do saúde de 24 horas com o SMCP através do delivery, talvez pedir um medicamento, né, entregar a própria casa, ou seja, ele se consulta pelo celular, faz o pedido de medicamento e já vai o desconto em folha, então, a praticidade, né? Gilson, anota aí que o Sabiá já é o nosso garoto propaganda, entendeu? Perfeitamente a ideia aí, Sabiá, parabéns, é isso mesmo. Obrigado. Está com o microfone desligado, Gilson. Guerra? Oi? Fala, Guerra, Gilson, está com o microfone desligado. Uma pergunta, né, essa questão que o Tião falou aí, ela é bem relevante, né, a questão de pessoas que nem meu pai, minha mãe, né, que eu já baixei, só que não coloquei nenhum dependente ainda, né, que para mim seria viável meu pai e minha mãe, só que eles têm essa dificuldade na questão de videochamada, eu vi que ali pede os números de telefone no caso de emergência, eles entram, colocam acionam algum alarme ali, tipo, disca direto e a pessoa de lá retorna para eles pôr o telefone mesmo, ou é só via, via assim, web? Ou é sem... Exatamente isso, Guerra. Primeiro que você vai deixar, a primeira é que você ainda não fez a ligação, mas a Gilson já fez pode dar o testemunho aí. Quando você liga, a primeira coisa que eles vão te perguntar é se você tem algum telefone para apontar. Essa consulta não é obrigado, Tião, até foi boa a pergunta do Guerra para você entender isso também, não é obrigado ser por videochamada, pode ser tanto videochamada, tanto mensagem ou uma ligação normal. Então, a pessoa pode ligar, como a gente fala no telefone normal, e falar os sintomas e a pessoa vai conversar normalmente, a diferença é que você não vai estar vendo o médico, só isso, mas há toda possibilidade. e caso, vamos dizer assim, Guerra, seu pai lá, Deus o livre, está falando com o médico lá e desmaia, alguma coisa do gênero, eles vão pegar esse número que ele deu, que vai ser o seu, provavelmente, e eles vão entrar em contato com você, e dizer, ó, seu pai fez uma chamada para nós, ele acabou se sentindo mal e eles não conseguimos mais contato com ele. Então, o que acontece? É mais uma segurança para você, entendeu? A primeira coisa que eles perguntam é, tem alguém próximo de você, qual o número para retornar a chamada? Justamente na medida de segurança que se a pessoa esteja passando tão mal ao ponto de não conseguir terminar a chamada, existe a possibilidade de eles mandarem uma ambulância, de eles mandarem um parente próximo e lá ver, entendeu? Entendi. E essa questão, esse tipo de receita, é tipo aquela receita web que eles encaminham por e-mail? Seria algo assim? E-mail ou SMS? Chega no teu SMS. Isso. Certo. Só para simplificar, porque eu conhecendo o meu pai e minha mãe, sei da questão da dificuldade deles de limitações que tem, até a questão de internet, isso e aquilo. Então, não, porque eu vou ver, eu vou estar colocando os dois, então, eu tinha algumas coisinhas que só precisava esclarecer, que eu até apresentei isso para minha mãe e ela falou, nossa, seria uma boa, que outro dia ela passou mal lá, mas graças a Deus não foi nada tão grave, mas teve que se deslocar até um PS, e eu estava na greve da Renault lá e aí a cabeça já fica milhão e você quer ir e quanto mais gente vai para um posto de saúde hoje, pior é, o risco de contaminação é maior. fora o tamanho da espera e como a gente tem, inclusive a TopMed passa para nós os números, 85% dos casos, tanto de quem vai em PS ou de quem faz a videochamada, é resolvido no primeiro atendimento. Então, quem aqui nunca falou assim, ah, eu vou levar ele lá, vai chegar lá, só vão dar remédio para dor de cabeça, não sei o que, e é virosa. Quem aqui nunca fez esse comentário, né? Então, você foi lá, perdeu o maior tempo e voltou para casa com uma aspirina e com uma dipirona. Então, isso daí é costume, né? Claro que o pai e a mãe podem ter um pouco de dificuldade, mas com certeza na hora que eles aprenderem, essa parte de chegar a receita por SMS, você pode cadastrar o teu número e chegar, em vez de chegar para ele, chegar para você, daí você vai lá, às vezes, como disse bem o Sabiá, já manda pelo SMCP e manda entregar lá na casa dele e remédio. Entendeu? Então, inclusive os exames também, Sabiá, fez exame lá o pai e a mãe, não tem convênio médico, parcela em quatro vezes no SMC Card lá. Então, é uma coisa, talvez o que faltava no nosso plano de saúde do SMC Card, o Saúde 24 Horas veio para completar ali. Ok, respondido e com certeza a gente entendendo mais, a gente consegue difundir mais a informação e com certeza a gente vai precisar de todo o apoio teu, da Gilce, de todo o nosso amparato aí do sindicato para estar sanando essa dúvida e como você disse, até hoje eu falei com um trabalhador que foi buscar um PPP que pediu o PDV lá na Renault e daí ele falou, Guerra, eu quero me manter no sindicato, como que é o plano de saúde? Aí eu já falei do plano do 24 Horas, ele falou que tem, só que ele falou, agora eu me desligando, fica suspenso isso, eu falei, dá um pulo no sindicato e eles vão estar te informando tudo, que é um complemento do nosso metal saúde hoje, né? Exatamente. Jonas, o Elton, não sei se você já respondeu, porque outra pessoa, acho que foi o Tião que fez a mesma pergunta, não sei se o Elton já está, o Elton perguntou aqui qual o valor do plano para sócio, não sei se ele já está contemplado, não sei se ele já está contemplado, é só ver com o Elton se ele entendeu, mas eu expliquei bem ali para o Sadiar que a gente está dependendo das metas a serem cumpridas, mas jamais vai passar de 30 reais esse plano. Ok. E de antemão também, quero agradecer aí a participação dos diretores que estão e dos nossos trabalhadores, o Elton Dibas, né? Que é um companheiro lá da fábrica e também o nosso companheiro, o Valdir Ferreira e que ajude a gente a compartilhar essa informação que aqui a gente vai estar sempre buscando conteúdos importantes, é uma pena o pessoal não ter dado tal importância para essa live, mas a gente vai continuar fazendo um trabalho e vocês dois que estão aí, meus parabéns e obrigado mais uma vez da nossa diretoria, todos os diretores e a todos os diretores que estão aí. O Elton fez mais uma pergunta ali, obrigado a você também, Guiara, que está sempre junto na luta aí, e todos os diretores, né? O Elton fez mais uma pergunta se vai ter desconto nos exames, até você pode perguntar depois novamente, Elton, eu não sei se você já conhece a nossa parte de exames, mas a gente tem uma tabela especial em todos os convênios, onde todos os sujizau, todos os locais que aceitam o nosso cartão e tem essa parte de exames, a gente já pode parcelar lá em quatro vezes, sem juros por desconto em folha com uma tabela muito menor do que você ir lá e fazer esse exame particular. Então, a gente tem bastante benefício nesse cartão. Ok, então, gente, acho que nós vamos já nos dirigindo agora para o final, né? Porque nós temos aqui um compromisso de horário. Eu quero muito agradecer a você também, Guerra, tá? Sebastião, o Sabiá, todos os dirigentes da Vô, porque a gente sabe que vocês se esforçam e também sabemos que é um horário difícil, eles estão chegando em casa, tem mercado para fazer, enfim, a gente também tem que entender, se colocar no lugar do outro e perceber que não é tão simples assim. E aí, como vocês estão na fábrica no dia a dia e vocês, com essa informação, como o Guerra falou, fica mais fácil para vocês divulgarem algo que vocês conhecem, do que a gente ficar falando as coisas assim por cima. Agradecer aos trabalhadores. Uma última lembrança, Gilson, desculpa interromper, só para não ficar de fora, lembrando aos nossos dirigentes também, que quantas vezes vai na linha de montagem e tem um funcionário passando mal, tem que levar para a enfermaria alguma coisa, às vezes fica aquela desconfiança e essa chamada de vídeo pode ser feita na hora, lá na linha de montagem, se precisar for, e fazer a consulta no mesmo momento ali, e o médico pode lançar o atestado nessa mesma hora também, se necessário for, para que os trabalhadores sejam atendidos com segurança. Oi, Gilson. Oi. Gilson, o nosso companheiro aí, o Jonas, o pessoal que está assistindo aí, fazer um comentário aí. Muitas vezes o sindicato é visto na porta de fábrica, nas pessoas que estão lá, seja lá quem for eu, o próprio Sérgio, o presidente, ou o Nelson, ou o Guerra, sei lá, nós, né? Muitas vezes o sindicato é visto assim. E o sindicato é muito mais do que isso. Isso que nós estamos vendo agora, que vocês estão, agora que eu estou dizendo pejorativamente, porque já faz muito tempo que vocês estão presentes aí como sindicato, como instituição, como parte dessa instituição que funciona, eu acho que é importante que os trabalhadores estejam vendo que o sindicato não é aquela meia dúzia de pessoa que vai para a porta de fábrica ou quando precisa fazer portaria na fábrica para fechar, para parar, para poder chamar atenção da empresa para negociar, mas sim que tem uma estrutura por trás disso que é muito maior do que aquela 5, 10, 20 pessoas que estão na porta de fábrica, né? Então, acho que é muito importante essa divulgação, esse trabalho que vocês estão fazendo aí de a gente se fazer presente e ver o sindicato presente, inclusive nas pessoas de vocês, que são bastante importantes para nós lá também. Isso nós assessoram, de manhã nós tivemos uma reunião, uma live, uma reunião, desculpa, não foi live, foi uma reunião com a empresa, com a Volvo lá e até fiz um comentário lá, alguns colegas até brincaram comigo lá, eu disse assim, da importância do jurídico em ajudar a gente, né? Nessas partes aí. E vocês aí, como jornalismo, como assessoria, né? Técnica, vocês não tenham dúvida que é muito importante o trabalho que vocês fazem para nos ajudar, porque a gente muitas vezes tem vontade de fazer as coisas, tem um pouco de coragem de fazer as coisas, mas não tem conhecimento técnico para fazer e conta com o apoio de vocês, sem dúvida nenhuma. Aquela menina que está nós ajudando lá com tudo a respeito, a Bia, né? Sim. Está indo lá, é o sindicato presente lá também. É claro, com certeza. Então, é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo aí. Valeu? Valeu, e eu sei que também falo por todos que é um prazer estarmos aqui servindo vocês, porque é a nossa função, né? A Cláudia quer fazer um comentário também, fique à vontade, Cláudia. Oi. Ah, então, eu queria comentar ali que o Elton colocou ali a questão em relação aos preços, eu coloquei ali no bate-papo embaixo o link que tem o acesso do Metal Saúde, então todos os nossos conveniados de clínicas e médicos e tal estão nesse link ali também. E um outro comentário que eu gostaria de fazer em relação ao Saúde 24 Horas, que eu acho muito importante frisar, é a parte do atendimento imediato, porque essa primeira triagem muitas vezes leva muito tempo para ser feita, né? A gente vai lá no posto ou enfim, vai na UPA, agora que a gente está tendo que ir na UPA e você fica lá às vezes uma hora só para essa primeira triagem. Eu também usei o Saúde 24 Horas, precisei usar na semana passada, fui encaminhada, eles me atenderam na hora, então no momento que eu tive a questão já liguei, já fui atendida e eles constataram que era uma emergência e falaram que daí eu deveria ir para a UPA, né? Mas assim, foi rápido e é essa primeira triagem que eu acho que também é muito importante essa parte do atendimento imediato, porque quando é uma coisa simples, às vezes a gente só realmente vai lá, perde tempo e está se expondo, né? Nesse momento você está se expondo desnecessariamente, então isso é muito importante que é uma forma de prevenção também, fazer esse primeiro atendimento já na sua casa ou onde você estiver. Era isso. Muito bem, então a gente vai encerrando, né? Faltam quatro minutos para fechar as portas e me trancar aqui nesse prédio, Deus livre, eu quero novamente agradecer aos trabalhadores que estão aqui presentes, Guerra, né? Nosso coordenador lá na fábrica, o Tião, o Sabiá, o Elton, que está lá na sala também e também agradecer muito a Cláudia e o Jonas. Nós três estamos nesse projeto, né? Juntos, misturados de xialonal. A gente começou ontem com a Renault, hoje com a Volvo, amanhã nós temos o mesmo encontro com a Bosch, na quinta-feira com a CNH que já está marcado e nós seguimos e é como você falou, Tião, uma questão de perseverança porque logo, logo essas reuniões vão estar lotadas, vão ter que ser feitas por YouTube porque vai ser a forma que a gente vai encontrar de passar as coisas diretamente para o trabalhador e que ele possa perguntar e é muito novo. A gente entende que é muito novo, nesse momento até parece talvez um incômodo, mas quando isso for parte do dia a dia ele vai ver como é fácil. Você pode se informar lá da sua casa, sentado no sofá. também é confortável e também é cômodo. Obrigado a todos vocês, tá? Foi muito importante, foi produtivo, porque quando a gente assimila algo a mais, quando a gente conhece algo a mais, é muito importante. Só uma última palavrinha aí, se você quiser. A vontade. Pessoal, baixem lá, o link tá ali, e liga lá, pede pra esposa fazer uma chamada lá, é bem simples, fala que tá com uma dor de cabeça, fala que tá com azia, liga lá e experimentem pra vocês verem, pra vocês entenderem do que a gente tá falando, experimentem. Não sei se o Guerra fez a ligação, sabia? Liga lá, fala que tá com dor nas costas, sei lá, conversa com ele pra vocês entenderem o tamanho da agilidade e como eles tratam com a humanidade as pessoas lá. Elton, obrigado a você, eu vi que você agradeceu ali no chat, e a gente tá à disposição aí, qualquer dúvida, vocês têm meu telefone, o Guerra tem meu telefone, caso vocês não tenham, ele pode passar pra vocês aí, tamo junto. Valeu, pessoal, obrigado. Mário Moreira e o Flareto também, obrigado da participação dos dois aí, nossos dois diretores. Valeu aí, boa noite pra vocês e obrigado aí por tudo. Que legal, estamos juntos, a gente já se encontra daqui a pouco em alguma coisa, valeu. O bate-papo foi muito bom e sempre é produtivo. Eu agradeço a todos, até a próxima oportunidade, valeu todo mundo.